Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lucinha e hoje é dia de bolo zebra. Ele é lindo demais, não é difícil de fazer, é só um método bem específico. Na hora da montagem do nosso bolo você vai amar, é lindo demais. É super simples, começa colocando em uma tigela duas xícaras e meia de farinha de trigo. Uma xícara e meia de açúcar, eu estou usando açúcar refinado porque eu queria que a parte branquinha ficasse bem branquinha em contraste com o de chocolate. Mas você pode usar também o açúcar mascavo se você quiser. Uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, mistura os ingredientes secos. Adiciona 400 ml de leite vegetal ou água e garanta que esse leite vegetal esteja em temperatura ambiente, não coloca ele nem gelado e nem quente, tá? 80 ml de óleo, qualquer óleo. Duas colheres de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão porque em contato com o bicarbonato de soja o nosso bolo vai crescer, vai ficar um pouco mais alto e mais fofinho. Mistura tudo. Coloca metade dessa massa em uma outra tigela. Então a gente vai ter metade da nossa massa branca e a outra metade adiciona um pouco de cacau em pó ou chocolate em pó. É que o cacau em pó vai deixar nossa massa um pouco mais escura. Mistura tudo. Eu tô com uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro e eu vou untar com um pouco de spray pra untar ou só um pouco de óleo mesmo. O grande segredo desse efeito de zebra é você ir colocando concha por concha sempre no meio do bolo. Eu fiz a montagem do bolo zebra com a Rafa, minha filha. É um grande exercício pras crianças de coordenação e também pras mães ou pros pais de deixar a criança ir colocando a massa bem no meio. Confiar na criança e deixar a sujeira acontecendo vai por mim. Fica muito legal. Vai intercalando uma concha da massa branca, uma concha da massa de chocolate. Massa branca, massa de chocolate. Até acabar. O meu forno está pré-aquecido. A 180 graus Celsius. Forno baixo, tá? Não deixa a temperatura muito alta porque senão o bolo não vai assar no meio. Leva esse bolo pra assar por aproximadamente 50 minutos. É um bolo maior, então a gente tem que deixar ele assando 50 minutinhos. No mínimo 45 minutos pra garantir que ele não fique cru, nem afunde bem no meio, tá? Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha também nas outras redes sociais, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Pergunta com que frequência você congela doces na sua casa? Fatias de bolo, brigadeiro ou alguma torta eventualmente. Eu congelo muito bolo e brigadeiro. Eu congelo já em fatias e sempre que eu quero um pedacinho de bolo, eu tiro do meu congelador 30 segundos no micro-ondas ou até em temperatura ambiente por uns 30 ou 40 minutinhos e tá pronto. Eu amo e é muito prático e sem desperdício. E você, costuma congelar as coisas na sua casa? Comenta aqui pra mim, eu quero saber. Eu só gosto de polvilhar com um pouco de açúcar de confeiteiro porque esse bolo por si só já é maravilhoso e não precisa de cobertura. Essa massa fica absurdamente fofinha e dá pra ver direitinho todas as camadas. E olha o que eu fiz com a Rafa, hein? Mas se eu tivesse feito sozinha, se você ficar sozinha na sua casa com mais paciência, vai ficar ainda mais perfeitinho do que o meu. Sério, é muito fofo. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau.